E aí galera, beleza? Eu sou o Cauã e hoje eu vim aqui trazer uma música que eu fiz uma votação no meu vídeo passado e a música que deu foi foto 3x4, então eu vim aqui pra cantar e eu peço que vocês me ajudem, por favor eu tenho uma página no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo olha lá e curta a página e me segue lá que... lá eu vou postar os vídeos que eu vou postar no YouTube se puder deixar o like, deixa e se inscrever, eu agradeço muito e se tu tiver uma sugestão de uma próxima música pode botar aí nos comentários que eu vou estar lendo então, sem mais enrolação, eu vou começar só desce mais uma, corre de espuma, eu vou beber até raiar o dia desculpe meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou aqui é conhecido, esta vez eu aprendi e hoje está na falta desse amor eu vou pagar a conta, a conta da tristeza e disso cai mesmo o seu retrato vejo amigo esse rosto, é razão do meu desgosto é a moça dançada, só quando eu vejo o valor um copo de cerveja, eu puçava surpresa, o copo era minha companhia garçom desse mais um, corre de espuma, eu vou beber até raiar o dia desculpe meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou aqui é conhecido, esta vez eu aprendi e hoje choro a falta desse amor aqui é conhecido, esta vez eu aprendi e hoje choro a falta desse amor eu vou pagar a conta, a conta da tristeza e disso cai mesmo o seu retrato eu já fico esse rosto, é razão do meu desgosto é a moça dançada, só quando eu comparto eu vou pagar a conta, a conta da tristeza e disso cai mesmo o seu retrato vejo amigo esse rosto, é razão do meu desgosto é a moça dançada, só quando eu comparto então galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like se inscreva e passe lá na minha página do facebook que eu vou deixar aqui na descrição compartilhe com os amigos e peçam para eles se inscrever e se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários que eu vou estar lendo obrigado pela atenção e tchau 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 tchau